Dois meninos de uma história comum a milhares de jovens brasileiros. O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Os que me abençoaram, deu combustível e muita nó Minha família na plateia, chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Olha o patamar do mar, para o esquerdo da terra Agora vai ter que aplaudir, trouxe o troféu, sou a vitória O meu porte é, roletando de gesto, chacaré que pulou pra fora Agora para e me para, lembrava da estrada Que você me dava quando eu não podia Mas agora eu compro essa casa Vários mantimentos que o menor não tinha Vim debaixo do gueto na raça O sangue que passa na televisão é morte todo dia O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Os que me abençoaram, deu combustível e muita nó Quem tá de frente é melhor na plateia, chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Olha o patamar do mar, para o esquerdo da terra Agora vai ter que aplaudir, trouxe o troféu, sou a vitória O meu porte é, roletando de gesto, chacaré que pulou pra fora Agora para e me para, lembrava da estrada Que você me dava quando eu não podia Mas agora eu compro essa casa, geladeira cara Vários mantimentos que o menor não tinha Carapuça, cê viu, patulha Então tá legal Tramporado está na minha ida Na rota que é pra gavar Chegamos na lote, na sacola A inveja legal Parro forte, tá meu, segurança de parafá Um, eu sou, meu Sol